O negócio é o seguinte, você só anda a pé se quiser, sabe por quê? Aqui na Toc Nissan em São Bernardo acontece um outlet de seminovos. É realmente imperdível e o melhor de tudo, ainda tem garantia, né Bruno? Isso mesmo, um ano de garantia. E são muitas ofertas pra você escolher. O Bruno separou algumas e é isso que a gente te mostra agora. Se você quiser, tem Tucson. Olha só que legal, essa daí é ano 2010 quanto? R$ 26,900, barato. É barato demais, tem que aproveitar. Tem Gran Vitara também, ano 2012, você não vai acreditar no preço. R$ 33,900. Agora quer uma espinha? Esse carro aí é grande, é legal pra você que trabalha aí na rua LT 2013, quanto? R$ 35,900. E pra você que trabalha com aplicativo, quer um HB20? Esse daí é 1.0, carro econômico, ano 2013. R$ 27,900. Bom, você tem um Honda Fit aqui, né? Esse daí é modelo EX, 2013, é top de linha, né? Tá barato demais, esse carro é muito bom também pra você revender, quanto? R$ 37,900. Viu só, gente? Isso é um outlet de seminovos, tem que aproveitar. Pra finalizar as ofertas, tem um Toyota Etios, modelo XLS 2013, quanto? R$ 26,900. São muitas ofertas esperando por você, lembrando que tem um ano de garantia, você traga o seu usado que eles aceitam na troca. Eles são bons de fazer negócio, viu? Então vem, senta aqui, toma um café com eles, conversa. Tem muitas ofertas esperando por você. A gente tá em São Bernardo, o endereço? Avenida Senador Vergueiro, 2947. Tem o site também, toquionissan.com.br. Qualquer dúvida, você liga, o telefone é 4362-9901. Tudo isso é Tóquio Nissan, outlet de seminovos. Te esperando, vem.